Levava a Jesus as pessoas doentes Curava a Jesus os males da gente Levava a Jesus as pessoas doentes Curava a Jesus os males da gente Não é difícil, hein? Vamos ensaiar juntos? Cante comigo esse refrão. Levava a Jesus as pessoas doentes Curava a Jesus os males da gente Levava a Jesus as pessoas doentes Curava a Jesus os males da gente Estrofes Vamos juntos dar glória ao Senhor E a seu nome fazer louvação Procurei o Senhor me atender Me livrou de uma grande aflição Dois Olhem todos pra Ele e se alegrem Todo o tempo sua boca sorria Este pobre gritou e ele ouviu Fiquei livre de minha agonia Três Acampou na batalha seu anjo Defendendo seu povo e o livrando Provem todos pra ver como é bom O Senhor que é bom O Senhor que nos vai e abre em mão Levava a Jesus as pessoas doentes Curava a Jesus os males da gente Levava a Jesus as pessoas doentes Curava a Jesus os males da gente Bonito canto, não é? E a mensagem dele com certeza te fez lembrar do trecho de algum dos evangelhos Assim ele vai ser usado em algumas celebrações Quando o contexto for esse aqui Quando for o mesmo contexto do evangelho Guarde bem isso Canto da comunhão tem que ter ligação direta com o contexto do evangelho E pra facilitar Lá no canto diário você já tem o canto de comunhão De acordo com cada evangelho de cada dia Você se cadastra gratuitamente O link tá aqui embaixo Ao se tornar assinante Você desbloqueia todo o material Que você pode baixar e utilizar aí na sua comunidade Tem áudio, letras, cifras, partituras Tudo lá no canto diário Então cadastre-se, hein? Aproveite e se inscreva aqui no canal Pra gente continuar ensaiando juntos Eu te encontro no próximo canto Tchau, tchau